Meu nome é Rebeca, eu sou estudante e eu gostaria de saber quais são os direitos trabalhistas da mulher gestante. Olá, Rebeca. A mulher gestante, o principal direito da mulher gestante é a garantia provisória no emprego, desde a data da confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. Fica vedada, sim, a dispensa imotivada da trabalhadora durante esse período. O outro direito importantíssimo é a garantia da licença maternidade por 120 dias, a partir do oitavo mês de gestação. A trabalhadora gestante também tem direito à transferência da função, ou seja, à mudança da função, se essa função for prejudicial à sua gravidez. A empregada gestante também tem direito a afastamento do trabalho para as consultas e exames complementares sem qualquer desconto salarial. Então, esses são os principais direitos da trabalhadora gestante. Legenda Adriana Zanotto